Em teus braços eu vou me entregar Os meus medos eu deixo aos pés da alta Todos os planos meus hoje eu entrego a ti Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós, manda a tua chuva nesse lugar Em tua presença vou me derramar E declarar que é santo Deus O som do céu vamos ouvir Sopra teu vento suave hoje aqui Vou declarar o único nome que salva Jesus Em teus braços eu vou me entregar Os meus medos eu deixo aos pés da alta Todos os planos meus hoje eu entrego a ti Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós, manda a tua chuva nesse lugar Em tua presença vou me derramar E declarar que é santo Deus O som do céu vamos ouvir Sopra teu vento suave hoje aqui Vou declarar o único nome que salva O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Vem sobre nós, manda a tua chuva O nome de Jesus O nome de Jesus Vem sobre nós, manda a tua chuva Vem sobre nós, manda a tua chuva O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Vem sobre nós, manda a tua chuva O nome de Jesus Vem sobre nós, manda a tua chuva O nome de Jesus Em tua presença vou me derramar E declarar que és santo o Deus O som do céu vamos ouvir Sopra teu vento suave hoje aqui Vou declarar o único nome que salva Jesus